E aí pessoal tudo beleza a gente fazer mais uma missão aqui é referente a Gwent a la Skellig ganha uma carta única de arminho aqui estamos aqui no lugar dos druidas no paraíso dos druidas sei lá como é que se chama então tão perto aqui falar com ele Podemos conversar Você por acaso joga Gwent? Sem dúvida já faz anos que montei meu primeiro baralho lá em Sintra acabei ensinando o jogo para metade de Skellig porque a pergunta está a fim de jogar? Claro será um prazer jogar com você É pessoal esqueci de dizer que uma coisa importante antes de você iniciar esse cast você tem que completar o cast de Aprendi de alquimia beleza para poder habilitar o o Gremist você ganha uma carta muito boa do Gremist que é o Avalak A carta espiã de valor zero ainda é muito boa então vamos iniciar aqui E aí ... Vamos lá. 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 Vamos lá.